Alô pessoal da rádio 100% jogos de sinuca a mais top do Brasil Estamos aqui no Bar do Gordo em Brasília Super jogaço na sinuquinha Bayern de Malá versus cobrinha Quem chegar às sete primeiro leva mil reais Vamos lá Parece que vai brintar Um capote pessoal É verdade? Vamos ver Venceu o Cobrinha Dando o capote No mais forte do Brasil Venceu o Cobrinha Venceu o Cobrinha